Uma telespectadora entrou em contato com a nossa produção para denunciar que uma creche do idoso, olha que legal, existe! Uma creche do idoso tá prontinha, mas ainda não foi inaugurada. Ela mandou o vídeo, a gente vai invadir o espaço da Salsa um pouquinho aqui. Cadê o telão? Cadê o vídeo que ela mandou pra gente? Bota a boca no trombone que a gente ouve, minha filha. Vamos lá! Bom dia, meu nome é Simone, sou moradora de São João da Boa Vista, estou aqui de frente com a construção do centro do dia do idoso. Que fica no bairro Jardim das Águas. Como podemos verificar, a construção já foi concluída, tá? Mas não houve ainda a inauguração. Eu já liguei várias vezes na prefeitura, não temos respostas de ninguém, ninguém sabe dar uma previsão. Pra quem não conhece, o centro do dia do idoso funciona como uma creche pro idoso, então nós poderemos trabalhar e deixar os nossos pais seguros. Mas tá difícil, né, senhor prefeito? Porque não tem uma previsão, ninguém sabe de nada, ninguém fala nada. Ninguém fala nada pra gente. E eu fico aqui então essa pergunta. Quando? Quando vai ser inaugurado? Será que vão esperar as próximas eleições? Ou vai ser rápido assim? Porque já tá pronto. Ao meu ver, e a de muitas pessoas que eu conheço e precisam usar esse serviço, já tá pronto. E aí, prefeito, a gente quer uma resposta, por favor. Resolve ou não resolve? Obrigado, Simone Moreira. Você também participa aqui do SP Noir com a sua denúncia? Vem aqui que você tem voz e vez e a gente vai cobrar. Só que a questão é o seguinte, nesse caso, Simone, eu vou direcionar essa paulada pro governo do estado, porque a placa tá lá. Governo do estado de São Paulo. Não sei se é a prefeitura, mas como a placa tá governo do estado, alô, Palácio dos Bandeirantes. E aí? E a creche? O pessoal tá querendo, governador. O pessoal tá cobrando. A gente tava cobrando o prefeito do Vanderlei, né? Mas não é com o senhor. A situação não é com o senhor. É com o governador. É com o secretário. E aí, governo do estado? Vai dar essa resposta pra Simone ou não vai? Tá pronto e não inaugura? Vamos voltar lá. Até semana que vem a gente volta lá e vamos saber. Tem eleição municipal, mas daqui a algum tempo tem eleição estadual também, a gente sabe. Obrigado, Simone. É isso aí. Firma que a gente firma com você também.